Este homem é o lavrador Francisco. Ele foi preso depois de agredir sua companheira de forma violenta. As marcas ficaram no rosto, no braço e no seu pé. Esse ferimento no braço é da filha da vítima. Quando ela viu sua mãe apanhando do seu padrasto, ela tentou defender sua mãe e acabou sendo lesionada. Na delegacia não é difícil encontrar mulher fazendo boletins de ocorrência contra os seus companheiros. Em informações das registrantes da delegacia, no mês de janeiro e fevereiro do ano passado, se registrava oito ocorrências. Já nesse mesmo período de janeiro a fevereiro deste ano, caiu de cinco para quatro por dia.